E agora o recado é pra você que está noiva. Preste atenção, a Andrea da Partes Eventos tem um recado especial pra todo mundo. Como é que é, Andrea? Isso aí, Julinha. É a segunda degustação da Partes Eventos voltada pra noivas e noivos de São José dos Campos. Vai acontecer no dia 26 de abril, às 19h30, no Salão Social da Johnson Club. Grandes parceiros nesse evento. Grandes parceiros, como a Adriana, Gil, com show e música. Tem também afino evento com material e pétalas de decoração, entre outros. Entre outras empresas também. Agora, pra quem quer se inscrever? Como é que faz? Até o dia 20 de abril, pelo telefone 39322910 ou 97611727 ou pelo e-mail paxibuffet2009.com Somente até? Até o dia 20. Olha lá, hein? Corra, faça sua inscrição.